Ah, aqui é só palhaçada, pô. Você tá de brincadeira. Tamo numa aula de teatro. Mas e o teu macaco lá, cara? Ele morreu atropelado, não foi uma porra assim? Tanto que no emblema tá isso lá. Tem um macaquinho com... É, com aureolazinho. O macaco? Não, é, então. O Twelves. O Twelves. Dizem que foi macumba, né? Os caras falam que foi macumba. Fizeram trabalho pra mim e que o macaco foi no meu lugar. Quem conhece esse mundo espiritual aí pode dizer melhor. Caralho. É o que uma médium e um profeta me falaram. Fizeram um bagulho pra tentar levar a tua vida e ele pediu pra ir no teu lugar. O macaco, cara, ele nunca saiu de casa. Pô, tomava café da manhã comigo. Ele tinha uma vida como se fosse um filho. Entendeu? Você gostava muito dele? Muito. Pô, sofri pra caralho. Era meu companheiro. Não, eu lembro de ver na mídia que tu falando sobre isso, tava sofrendo pra caralho. Pô, sofri, mas eu sofri, eu cancelei o show de duas semanas, fiquei muito, muito mal. Que é um bichinho muito inteligente. Aí eu ganhei uma macaca da família Diniz, ganhei uma macaca na Paula que tá lá em casa comigo agora. Ah, que legal. Que ela me deu assim, ela falou assim. Cara, eu quero muito ir na casa do ladinho. Eu queria ver. Cara, tem um macaco lá. O bicho é muito inteligente, não é? É, vou dizer, é um prego, né? É um macaco prego. E aí, como que é a convivência com o macaquinho, cara? Pô, é maravilhoso, cara. Eu acordo de manhã, vou lá doar, brinco com ela, tiro ela, tem uma jaula gigante, né? É quase uma casa, né? E aí ela fica lá, porque senão ela não deixa, senão ela fica na casa, abre a geladeira, quebra tudo. Esquece, meu irmão. Macaco... Bom, o macaco abre tudo, né? O macaco é foda, né? É isso aí. A macaca abre pote. Ela lembra muito o pai dela, sabe quando eu era mais novo? O macaco com o revólver na mão, dando tiro pra tudo pra cá lá? Ela sabe... Por isso que eu gosto do macaco. Imagina o latino com o revólver na mão, é o macaco dando tiro pra tudo quanto é lá numa casa de cristal. Que doideira. Tem que esconder as armas se tiver um macaco, mano, com certeza. Macaco é assim, velho. Se deixar ele em casa, ele... Ele quebra tudo, velho. Mas com macaco ninguém, não tem o Ibama pra te irritar. Tem, tem, tem licença, tem tudo. Tá, mas assim, o macaco tu pode ter. Pode ter. Tu pode ter. Ah, é? Que da hora. Mas é crime inafiançável, tá? Se tu tiver... Se força ilegal. Legal, é. Por isso tem que comprar com nota, com autorização do Ibama, pra saber o endereço que tá. Tudo certinho. Qual que é os maiores problemas de ter um macaco? Fora ele... Porra. Mexer em tudo. É, mexer em tudo. Não, macaco... Tipo, cachorro, você tem que limpar a bosta toda hora. Não, macaco troca a fralda. Tem que sair pra passear. Troca a fralda. Troca a fralda. Ele fica com fralda. E ela deixa tu trocar a fralda tranquilo? Não, a Ana Paula não deixa nada. Porque ela já veio crescida, né? Ela já veio com quatro anos pra mim. Entendi. E isso tu só consegue fralda quando você pega ele bebezinho, quatro, cinco meses. Que aí tu consegue limpar e tal, cuidar, entendeu? Aí ela vai se acostumando, então ela vê você como pai dela. Entendeu? E aí você vai com criação, né, velho? Aí você vai acostumando. Primeiro ela não gosta. Aí tu dá um docinho. Ela vai deixando. Eu vou usando fralda. Tira. Aí depois tu vai insistindo. Aí tem uma hora que ela vê que faz parte dela. Na rotina. Entra na rotina do bichinho. Tem que trocar várias vezes por dia? O quê? A fralda. Mais duas ou três. Nossa, é um trabalhinho mesmo. É um trabalhinho. É um trabalhinho. Mas se tu não quiser ter trabalho, deixa ela na casa dela. Tem uma jaula gigante e deixa ela lá. E ela fica pra cagar. Ela fica lá. Ela fica lá. Ela vem e faz as besteiras dela lá e tá tudo lá. Mas se você quiser tirar ela de lá de dentro pra ficar contigo na tua casa, aí tem que botar uma fralda. E ela fica de boa assim? Ela deita no seu colo? Rola essas paradas assim, tipo cachorro? Não? Ou é bem diferente o rolê? Muito divertido, meu. Vê se tem algumas cenas aí. Vem, vê se tem umas cenas do Latino com... Latino com Ana Paula. Não, eu acho que tem com o Tu Elvis, que é o meu outro macaco que foi atropelado. Pô, tu falou que ele nunca saía de casa, daí no dia que ele saiu, tomou uma porrada. Aí ele chegou no meio da rua, ficou parado assim no meio da rua e deixou o ônibus passar por cima dele. Tadinho. Caralho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Contava os dedinhos nele. Um, dois, cinco. Caralho. Os dedão compridos, né? Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Caralho, que fofinho, mano. Caralho, eu queria ter um macaco, mano. Deu vontade mesmo. Só o rolê de trocar fralda três vezes por dia. Não, é, tem que acostumar. Quanto custa um macaco, Latino? Você comprar, não tô falando de jala, mano. Ah, é, eu comprei o outro Tu Elvis, né? O primeiro eu comprei.